Ocupação é uma necessidade social. Nós estamos num estado criminoso, que sabota a educação, sabota a saúde, dominado por empresas, que tem uma estrutura escravagista mantida. Na minha opinião, a gente nunca viveu numa democracia, isso aqui nunca foi uma democracia. A república foi proclamada pelos banqueiros, que tinham vontade de ocupar o lugar da nobreza e ter aqueles luxos e privilégios, mas que não conseguiam porque não tinham sangue azul. Então eles armaram a proclamação da república para ocupar o espaço dos nobres e tiveram cuidado de manter a mesma estrutura. Então é preciso manter a ignorância da massa. Eu vejo a sociedade como uma casa, que o alicerce é a massa. Ignorante, desinformada e por isso mesmo imóvel, para manter a estrutura social. Os tijolos são as classes médias, não tem uma classe média. Tem a classe média que toca a pobreza, a seguinte, a seguinte até a classe média alta que toca o telhado, que é a elite. E a elite também está pressionada, porque existe a cumieira, é na cumieira que está o poder da sociedade. Não nessa gerência. Governo para mim é gerência, não é governo. Eu não reconheci o PT como governo. Era um catataz mais camarada, que jogava os colchonetes para o povo, deixava cair umas migalhas. Só que eles não estavam preparados ou não tinham consciência do que as pessoas que não têm nada são capazes de fazer com migalhas. Então hoje está havendo uma comunicação da academia com a periferia que nunca houve. Esses buraquinhos que foram abertos na universidade para enfiar um punhado de pobre, só para ficar bem na foto internacional, esses buraquinhos estão levando vivência de base para dentro da academia que nunca teve vivência de base. E ao mesmo tempo está levando conhecimento acadêmico para a periferia. Porque ao contrário do que se pensava, o periférico que chega na academia, ele não quer esquecer a periferia. Ele tem um vínculo afetivo muito grande que os de cima não sabem como é. Eles têm condição de viver isoladamente, cumprimentar o vizinho, bom dia, como vai, a distância. O periférico ele convive, parede de meia. Ele sabe o problema pessoal do vizinho. O vizinho está com fome, ele divide a comida dele. Então isso cria um vínculo que os de cima não percebem. O cara da academia, ele quer levar o conhecimento para a rapaziada dele. E isso está criando focos embrionários que ao longo do tempo vão se multiplicando, vão contaminando, vão gerando consciência. Agora não é uma coisa que vai acontecer numa geração, é uma coisa de muitas gerações. A sociedade levou milênios para chegar nesse ponto aqui. As pessoas que querem mudar o mundo, invariavelmente desistem. Porque elas querem mudar o mundo para si, eu quero ver o mundo justo. Eu sei que eu não vou ver o mundo justo. Mas se eu não viver na função de buscar um mundo menos injusto, minha vida não tem sentido. Só que a parada é essa, tem que ocupar tudo. Tem que ocupar todos os espaços, porque todos os espaços estão negados para a maioria. E é a maioria que banca. Se você prestar atenção na sociedade, é a parte de baixo que faz tudo. Quem é que planta tudo o que se come? É mão pobre. Quem é que costura todas as roupas que se veste, de marco ou não? Mão pobre. Quem é que bota a calçada? Quem é que bota os tijolos um em cima do outro? Quem permite que a universidade funcione? É tudo pobre. Quem recolhe o lixo? Quem cata os feridos e leva para o hospital? Quem recebe no hospital? É tudo pobre. Então, os pobres são a base da sociedade. Quem é que liga as máquinas? São os pobres. Aí você pega o sistema tributário. Quem é que financia o Estado? A massa tributária sai do consumo. Então, o pobre financia o Estado. Os pobres, eles constroem, eles botam para funcionar, eles mantêm, reparam, eles sustentam o Estado. E, no entanto, são enganados, são inferiorizados, são sabotados, têm seus direitos humanos negados, seus direitos fundamentais. São colocados em uso, como se fossem animais. É ali que precisa tomar consciência, porque é ali que está a força da sociedade. Só que está inconsciente. Para isso se nega a instrução, se nega a educação, como no sistema escravagista. O escravo não pode saber ler, não pode ter instrução, porque senão ele se esclarece e se revolta. É isso que acontece, na minha visão. A parte mais importante da comunicação é o receptor. Então, não adianta eu chegar lá e falar em paradigma. Não adianta eu falar academês. O academês foi formulado para servir de cerca de arame farpado, para o conhecimento não alcançar a maioria, para não dar acesso. É preciso pegar essa cerca e derrubar. É preciso falar errado. É preciso engolir plural, errar concordância. É fácil falar. O Einstein já dizia, se você não consegue falar para a sua avó, o que você acabou de aprender, então você não entendeu direito. Você tem que falar a língua do ignorante, porque ele foi ignorantizado. Quando eu estou diante de um cara desdentado, analfabeto, eu não estou diante do inferior. Eu estou diante de uma vítima de crime social. A sociedade é criminosa. Então, se eu tive meus direitos respeitados, eu tenho uma dívida com essa galera. Eu não tenho superioridade. Eu tenho uma responsabilidade a mais. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que aprender a falar a língua dele, para mostrar para ele que ele não é inferior. Eu porra nenhuma. Isso é uma grande mentira. Ele é a base da sociedade. É o mais forte de todos. Porque o patrão, se ele perder os empregados, arrisca ele não saber fritar um ovo. Quem faz tudo são os empregados. Quem trabalha com dificuldades se fortalece, supera dificuldades. Quem tem muita facilidade não supera dificuldades. Precisa de alguém para superar para ele. Por isso a dependência dos de cima, dos de baixo. Eles dependem dos de baixo. E aí, para inferiorizar, para os de baixo não ter consciência. Eu fico pensando assim, que moral tem o cara que paga uma pessoa uma grana que ele jamais aceitaria para fazer o que essa pessoa vai fazer. E, no entanto, isso é lugar comum. O empresário fala, eu dou emprego. Eu dou emprego com cacete. Você explora as pessoas. Paga o mínimo. Corta direito trabalhista. Ainda olha para os caras com desprezo. Isso é uma ideia desumano. A cúpula da sociedade não tem humanidade. A humanidade está na periferia, que divide o último pão. Sem pensar, amanhã a gente vê como é que fica. Você não vai ficar sem comer, não. Toma aqui. É isso que é bonito. Eu nasci na elite. Eu fui encontrar a parte mais linda da humanidade na periferia, pedindo comida, dormindo no chão. Ali eu encontrei a humanidade mais bonita. Só que eu percebi, ali está todo mundo garantizado, está todo mundo sabotado. É uma puta sacanagem. Eu prefiro falar com os de baixo. Para mostrar que eles não são fracos, não, não são inferiores, não. Eu paro para botar gás na Kombi velha que eu tenho e pergunto para o cara assim, meu irmão, imagina... Primeiro eu falo com o cara... Eu chego lá e o cara fala, ô patrão. Eu falo, pô, já fiz alguma merda, mas me desculpa aí, o que eu fiz? Eu falo, não, por quê? Você está me xingando, velho, patrão? Patrão parasita, velho. Ele que traga nas suas costas, vive as suas custas. Diz que tu que vive as custas dele. Que te esfola, te ameaça, te espreme, te cobra, te paga uma merreca. Ele acha que você tem que ter gratidão por ele. Imagina que seu patrão perdeu os empregados, perdeu o que ele tem, ele tem que viver a sua vida. O que ele faz? 99% das vezes o cara responde, ele se mata. Claro que se mata. Ele não tem peito para encarar as dificuldades. Ele só encontra facilidade, facilidade fragiliza. É dificuldade que fortalece. Então os mais fortes, eles estão inconscientes. É preciso mostrar para os mais fortes quem eles são, que eles não sabem. A sociedade não deixa de saber. Tá bom? Tá lindo!